Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira está no ar. Na noite de quinta-feira, na Compensa Zona Oeste, bandidos armados invadiram uma casa e balearam duas pessoas. De acordo com a polícia, os bandidos foram até o local matar um rival. A vítima, desesperada, correu para a casa do vizinho. Foi por volta de oito e meia da noite, aqui na Travessa Belém, na Compensa, Zona Oeste de Manaus, que o suspeito desceu de um carro branco, atirou em direção à esquina onde estava a vítima. A vítima desceu e entrou nesta casa, onde outras pessoas foram atingidas por disparo de arma de fogo. Parou o táxi, um táxi branco. Aí eu fiquei olhando, eu achava que era um passageiro que vinha saindo. E o rapaz vinha subindo aí na rua. Aí eu fiquei olhando, quando eu vi o cara saiu de dentro do carro com um revólver na mão. O bandido entrou correndo aqui e eles vinham os dois atrás. Quando ele chegou aqui, ele viu ele chegando aqui, parece que eles ficaram pensando que eu ia para cima dele. Mas eu estava tendo a proteger uma menina que está aqui do meu lado, que é justamente a filha do meu sobrinho. Os bandidos achavam que tinham executado o rival e abandonaram a casa. Do lado de fora, um outro homem dava cobertura em um corola. O membro da família foi levado para um hospital particular e o homem que os bandidos tentaram executar foi levado ao serviço de pronto atendimento do São Raimundo, onde ele passou por uma cirurgia e permanece internado. E na manhã de hoje, vigilantes que trabalham na sede da Polícia Federal no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, fizeram uma manifestação por causa dos salários que estão atrasados. Os vigilantes já estão há três meses sem receber salário. A empresa não se manifesta de nenhuma forma, ela informa a direção do sindicato que a Polícia Federal não está repassando as verbas que seria para pagar esses trabalhadores. A Polícia Federal também, nós já reunimos com eles e eles também deram a mesma informação que não estão tendo repasse de Brasília, então agora os trabalhadores resolveram cruzar o braço. Seu Valmi é um dos vigilantes mais antigos aqui da Polícia Federal e nunca tinha passado por uma situação parecida. Muitos colegas aqui já estão com o nome do Serasa, com aluguel atrasado, foram despejados dos seus alugueles, moram de favor em casa de famílias, porque não tem mais para onde ir. E a gente não tem uma resposta de ninguém que nos diga tal dia vocês vão receber alguns salários. A gente não tem. No total, 38 vigilantes que trabalham nos postos da Polícia Federal no Amazonas estão sem receber. Segundo eles, se o próximo pagamento não sair, eles vão paralisar os trabalhos. Hoje é uma paralisação de advertência e a partir do quinto dia útil, se não houver realmente pagamento dos trabalhadores, a gente vai parar por tempo determinado. E a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 9 de junho. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. A vacinação foi estendida até o dia 9 de junho. Por enquanto, aqui em Manaus, 85% da população foi vacinada, mas a meta do Ministério da Saúde é de 90%. O prazo era até hoje, mas a gente está estendendo. Mas nós estamos com 85% já do nosso público alvo devidamente imunizado, vacinado. E, portanto, a gente pediu autorização do Ministério da Saúde, nós já estamos autorizados para prorrogar mais esse período. Mas, de todo modo, nós somos hoje a segunda capital com maior índice, já reconhecido pelo Ministério. Inclusive, Manaus está em segundo lugar entre as capitais com esse número significativo de 85% já do público alvo vacinado. A Secretaria Municipal de Saúde disse que não atingiu a meta por enquanto porque o Ministério da Saúde demorou para enviar as doses aqui para Manaus. O Ministério disse que priorizou os municípios do interior do estado e, por isso, houve essa demora. São públicos alvo da campanha crianças com idade entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes, idosos, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, pessoas com doenças crônicas transmissíveis, professores das redes pública e privada e também os detentos. Vale ressaltar que, para os presos, as vacinas estão sendo levadas até os presídios. As doses estão disponíveis nas UBSs aqui da capital. Inclusive, 10 vão funcionar em horário diferenciado, das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. As crianças podem tomar as vacinas nos caíques e os idosos nos caímes. A vacinação previne contra três tipos de gripes, H1N1, H3N2 e influenza B. Não pode tomar a vacina quem tem alergia ao ovo de galinha. Vale ressaltar também que, aqui no estado do Amazonas, 12 municípios atingiram a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. E olha, você sabia que ficar sentado por muito tempo pode causar problemas na coluna e causar dores? É, por isso manter uma boa postura na hora de estudar é uma boa dica para quem cumpre uma longa jornada de estudos. Sala de cursinho lotada e muita concentração. Ana Clara quer ser médica, por isso passa horas estudando no cursinho e em casa. A adolescente só não imaginava que a postura incorreta poderia prejudicar a saúde dela. Eu não tinha assim noção antes que, por eu sentar errado, de forma errada, eu teria problema. Mas aí, aí eu fui fazer o exame e realmente deu. Segundo os especialistas, para evitar dores durante as horas de estudo, o estudante deve sentar sempre com a coluna reta e procurar apoiar os pés. A gente tem que estar sempre sentada numa posição correta, com a coluna ereta. Se for no computador, o computador tem que estar na nossa, na mesma direção das nossas vistas. Os braços apoiados, para você teclar. E no caderno, você não pode ficar debruçado em cima dele. Você tem que ter uma posição correta. Além disso, quem utiliza tablet como ferramenta de pesquisa também deve tomar alguns cuidados. Permanecer duas horas nessa posição, por exemplo, equivale a carregar uma criança de três anos nas costas. Esse tablet, esse smartphone, tem que ser levado na direção do seu olhar. Porque quanto mais você flexiona a cervical ou o pescoço para frente, mais peso você está jogando nos seus ombros. Mas tem gente que não sabe disso. Às vezes a gente não percebe que aquilo vai acontecer. No caso, quando a gente tem a postura incorreta, claro que vai gerar um problema. Mas eu também não sabia. Eu não ia saber como, que eu posso dizer, me comportar. Pois é, para quem pretende mergulhar nos exames ou concursos, o melhor mesmo é manter a postura correta, aliada com os estudos. Com a subida dos rios no Amazonas, as doenças trazidas pelas águas poluídas preocupam. E algumas delas podem matar. Só que na capital, mais de 2.600 famílias passam por esse tipo de risco. Com a enchente, o contato dos moradores com a água poluída aumenta. A neta de geociclene, por exemplo, ficou doente depois de brincar por aqui. Ela estava brincando, aí rapidinho deu nela essa doença. Aí ela começou a rumitar, começou a rumitar e começou a babar. Vinha aquela baba verde e começou a dar diarreia na menina. Aí a menina ficou toda mole, entendeu? Ficou mole, foi desmaiada para o pronto-socorro lá. Isso porque o rio que está bem perto da casa dessas pessoas está tomado pelo lixo. E os moradores do Presidente Vargas, zona sul de Manaus, precisam ficar atentos, principalmente com as crianças. Semana passada, caiu duas crianças que foram para a escola, aí caiu dentro d'água. O Rio Negro já passou de 28 centímetros e, segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, 2.610 famílias de 15 bairros de Manaus vivem nessas condições. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, só este ano já foram registrados mais de 66 mil casos de diarreia no Amazonas. Mas além da diarreia, a leptospirose e hepatite A são as doenças mais comuns nesta época de cheia por causa da poluição das águas. Nós temos algumas doenças que têm uma importância maior, dentre elas a questão da ocorrência dos quadros de diarreias. Dentre esse quadro, tem uma etiologia mais variada possível, desde a questão da presença de vírus, bactérias. Outras doenças também importantes aqui na região, essa mais por contato, seria a questão da leptospirose, que nesse período também tem um aumento significativo. A leptospirose é uma forma de transmissão, exatamente a presença desse micro-organismo que adenta através da pele. E olha que Luiz, apesar de saber dos perigos, tenta limpar a sujeira da água. Ele mora na raiz, também na zona sul de Manaus. Ave Maria, a gente não tem uma bota nem nada, meteu o pezão dentro da água. Menos isso, que eles profiassem uma roupa. Mas esse não é o único problema. Além das doenças, ainda tem o risco dos animais peçonhidos. À noite a gente vê muito, tanto o mussu como aquela isucuri, né? Pirarucubóia, tudo aqui aparece aqui no rio. Aí as crianças acabam vindo, né? É, e matando. Os matos ficam aí, podres, né? É, semana passada o jacaré pegou um cachorro ali da ponte, comeu o cachorro. Levou dali. As pessoas realmente têm que ter muito cuidado, porque nesse período do ano as cobras, em busca de abrigo principalmente, né? Elas podem estar dentro de casa e aí realmente o cuidado tem que ser redobrado. Além disso, é preciso ter cuidado também com a água de consumo. Se for preciso, é necessário colocar duas gotas de hipoclorito para cada litro de água para purificar e eliminar bactérias e vírus. E sempre que tiver contato com a água suja, usar proteção. Em todo o Amazonas, 30 municípios estão em situação de emergência e mais de 54 mil famílias são afetadas. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri